Olá, aqui é o Zainadine. Olá, aqui é o Leo Andrade. Siga o Quiz Subsec. Alex. Eduardinho. Amaral. Amaral. Benfica. Benfica. Santa Cruz. Nacional. Nacional. O Alex. Ah, não sei, não sei, cara. Babá, vai. Alex. Bad Mito. É Band, né? É Band Mito. É isso. A review tá igual, hein? Tá dando empate isso aí. Não, não. Eu tô em vantagem. Já falaste... Eu tô atento. Lugero Castro. Lugero. Lugero Castro. Lugero Castro. É, na cabeceira. Eu vou seguir o Zainadine. Não, não faço ideia. Vou na última aí. Não, siga. Quem segue o Pato Bora Afogado. É, cabeceira, cabeceira. Galinha que segue o Pato Bora Afogado. Tá certo aí. Eu ia falar primeiro, ainda bem que eu fui. Lugero Castro. Lugero Castro. Lugero Castro. Rem, Ligão ou barco? E aí? A gente vê. Lugero Castro. Pá. Eu acho... Pá. Eu acho que tinha o Remu. Pá, eu vou, vou optar por Remu. o problema paciência porque eu vi tinha o momento que eu vi tinham três agora se é um desse é pai eu não sei que tinham a lei a boina tinha que ela encaixar o barco repara não sei é roubar aqui tem a bola foi que eu não mas já é o revo e tem o logotipo do colégio não é roubar mas iris